Pessoal, temos uma novidade muito da hora, a gente tá lançando uma caixa tematizada com o tema do canal aqui focado no Soler. Então vão ser várias coisinhas dentro de uma caixa, vai vir blusa, vai vir uma action figure do Soler, vai vir um copo e mais itens aí que vão ser revelados. A caixa já tá em pré-venda pra ser lançada, então acesse o meu link na descrição aí se vocês quiserem garantir a sua. É muito legal, eu que escolhi os itens a dedo, foi escolhido por mim, então tá bem montadinha, bem maneiro. Acesse aí se você quiser garantir a sua caixinha maravilhosa. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das builds mais doentes de Eldering, onde você vai basicamente quebrar o jogo, facilitar muito o jogo, simplesmente usando um escudinho. Pois é, um escudinho desse vai ser capaz de destruir ou facilitar muito a sua vida no jogo, cara, sem sacanagem. A gente vai comentar sobre isso aqui, vou falar como isso funciona e depois eu vou mostrar o passo a passo pra você montar essa pequena build, ou seja lá o que você queira chamar, pra você deixar o jogo passeinho no parque. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu likezão pra ajudar nós. Estamos chegando aos 300k, tá bem pertinho. Pus seu banquete aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, o fato é que eu não sei quando isso aqui vai ser nerfado, se é que vão nerfar, mas o item em questão que a gente vai usar é o escudo grande da Térvore. Esse escudo, pra você conseguir, você vai precisar ter acesso já ao terceiro mapa, né? E lá na entrada do terceiro mapa mesmo, antes da entrada vão ter duas sentinelas guardando ali. Eu recomendo você ignorar elas a primeira vez que você tá chegando aqui, sentar aqui na fogueira, porque aí você consegue voltar e você pode chamar uma por uma pra você enfrentar. Você vai precisar derrotar as duas sentinelas, quando você derrotar a última, ela vai dropar pra você esse escudinho aqui. Esse escudo tem uma coisa peculiar, pelo fato de que ele, sempre que você toma um dano, ou algum tipo de dano, você pode simplesmente rebater esse dano. No caso, uma magia, né? Quando você toma alguma magia, você pode rebater. Só que o que acontece, né? Se você estiver sofrendo algum tipo de dano constante, o jogo reconhece como se você estivesse tomando magias. Ou seja, se você estiver, por exemplo, envenenado, você vai poder ficar usando o ataque desse escudo, que é como se você estivesse rebatendo o veneno. Ou se você estiver com a corrupção escarlate, por exemplo. Então, sempre que você estiver tomando dano contínuo, como é um veneno ou corrupção, você pode ficar spamando infinitamente a magia desse escudo. Que ela é muito boa, porque além de você poder spamar infinitamente, ela gasta sua barra de estamina, ela não gasta sua mana. Ela ainda é meio que um projétil que segue. Então, muito difícil de um inimigo desviar. Ele só desvia, às vezes, quando está muito perto de você. Então, cara, isso aqui é perfeito, tá ligado? Você tem, basicamente, uma magia muito forte que você vai dar dano sem gastar barra de mana. Sem precisar ficar usando poção de mana e etc. Ainda por cima, o que é mais roubado nisso aqui é que quando você está usando essa magia, o jogo conta como se você estivesse se defendendo também. Então, dependendo de quando você vai tomar um ataque de um inimigo, você usa essa magia porque você vai atacar e você vai defender ao mesmo tempo. Então, você, tipo, é basicamente uma barreira impenetrável. Você ataca e defende de uma forma absurda. Só que ficar usando autoenvenenamento e tal não é algo muito prático. E pra isso, a gente vai precisar usar uma skill específica pra fazer isso. Mas antes, né? Só vou falar aqui dos status do escudo que você vai ter que ter. Você vai ter que ter 30 de força e 19 de fé. O escudo pede 12, mas tem uma magia que a gente vai ter que usar que tem que ter 19 de fé. Que vai ajudar nisso aqui, beleza? A minha build é essa que vocês estão vendo aí do lado, tá? Eu recomendo você colocar um pouquinho mais em mente, por causa que você vai ficar usando a skill de fé. Porque ela dura um período, ela dura um minuto, um minuto e meio mais ou menos. Então, você vai precisar reconjurar ela. Mas fora isso, eu acho que esse é o único ponto fraco, né? Você vai usar esse escudo. Essa magia de fé, inclusive, que a gente vai usar, ela vai ficar tirando nosso HP por segundo. Mas pra isso, né? A gente pode usar medalhões que aumentem, por exemplo, o HP máximo. E também tem o caso do talismã de orvalho, que você pode usar que ela fica recuperando o HP lentamente. Isso aqui dá uma anulada na magia, tá? Eu usei talismã aqui pra testar pra ver se aumentar o dano mágico ou aumentaria o dano do escudo, mas não aumenta. Então, não precisem usar esse aqui, beleza? E a magia em questão que a gente vai usar se chama Pecado Mortal de Fogo. Ela encender uma área e você ao mesmo tempo. Então, você vai ficar insediado, tomando dano. Isso vai fazer o escudo procar aquele dano dele maravilhoso, né? Onde a gente pega esses dois itens? Bem, o primeiro item, o escudo, né? Foi onde eu falei, você vai pegar aqui na entrada da cidade. Já o segundo item, você vai ter que viajar pra Lindel. Onde tem a torrezinha, onde você entra ali na área principal. E, segurando, indo pra direita, você vai encontrar uma pintura. Vai ter uma bonfalha, vai ter uma pintura ali. Se você já avançou muito no jogo e modificou a cidade, infelizmente, você não vai conseguir pegar mais. Aí, você vai ter que arrumar um envelenamento e tal. Não vale muito a pena. Mas, se você ainda não tiver avançado e quebrado ali a cidade, simplesmente, você ainda consegue pegar este item. Depois que você pegar a pintura, né? Você simplesmente vai viajar aqui pra onde eu tô. No topo do mapa dessa cidade aqui, ó. Dominula, né? E você vai descer pelo canto direito. Você sobe e depois você desce pelo canto direito. Tem um boss aqui. Você pode ignorar ele se você quiser. Você desce ele pro canto direito e, no finalzinho aqui do mapa, né? Você vai encontrar um espírito sentado onde ele vai deixar cair essa magia aqui em questão. Então, guys, você basicamente tem a build completa aqui. Você vai fazer esse procedimento. Você vai usar essa skill que você pegou, né? Porque vai ativar ali. Você vai ficar em queimadura. Então, você vai começar a perder seu HP por segundo. Ao mesmo tempo que o talismã que você estiver usando. Ele vai dar uma enchidinha ao mesmo tempo ali na sua vida. O que não vai fazer sua vida descer tanto. Eu acho ainda que a vida desce um pouco mais do que sobe. Mas é bem lento mesmo. E você vai aí sempre também indo na malícia. Quando você vê que o boss vai atacar, você ataca junto. Porque durante o ataque, seu boneco vai estar levantando o escudo. Então, ele vai estar defendendo e atacando. Então, é muito bom, cara. Tem muita vantagem. Eu acho que a única desvantagem disso aqui. É que a magia ali do pecado mortal do fogo. Ela acaba. Então, você precisa se dar uma afastada e tal. Pra dar uma reconjurada. Porque pra conjurar ela não é uma coisa muito rápida aí. Mas a gente tá falando de um conceito de um jogo que é cheio de summons e tal. Então, eu acho que você vai ter esse time aí. Pra poder recuperar a sua vida, a sua estamina. Enfim. Aproveitem bastante. Enquanto o Miyazaki não deleta isso do jogo. Não nerfa isso. Eu acredito que isso vai ser nerfado em breve, talvez. Porque é bem roubadinho. E você quase não tem pontos negativos com isso aqui, cara. É realmente bem forte. Infelizmente, devem ter itens aí. Que eu não sei se são farmáveis ou craftáveis. Que você pode se aplicar ao envenenamento. E aí, você pode usar isso. Caso você já tenha deixado passar esse item. Se você tenha perdido ali a parte que você pega na cidade. Talvez você consiga fazer contornando. Mas essa daqui é a melhor forma. É o melhor método pra você fazer. Enfim, guys. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui.